Fala pessoal, um abraço para você que está acompanhando a cobertura olímpica da Itatiaia nas redes sociais, no podcast Todo Esporte Olímpico, no site da Itatiaia. Obrigado pela presença mais uma vez. Estamos chegando para a gente projetar o dia 12 dos Jogos, a quarta-feira em Tóquio, mas é importante a gente lembrar da terça, o dia 11, porque o Brasil teve um dos seus melhores dias em toda a história dos Jogos. A verdade é essa, medalhas conquistadas, o ouro da Martini e da Caena, confirmando a expectativa, defendendo o ouro conquistado na Rio 2016, bicampeãs olímpicas na vela. Tivemos medalhas de bronze especiais também, com o Abner Teixeira no boxe, ele acabou derrotado, mas já tinha a medalha garantida, o boxe, a chegada da semifinal já garante a medalha. Tivemos também o Thiago Brás, ele que é outro que foi campeão olímpico na Rio 2016 e agora garantiu mais um pódio com o bronze conquistado. O Thiago que viveu um ciclo muito complicado, sem clube, acabou sendo demitido do Pinheiros em meio à pandemia. Uma volta por cima muito legal em um ciclo especial para ele, certamente com um gosto diferente. Essa medalha para o Thiago Brás, bem semelhante ao ouro conquistado na Rio 2016. Quanto a isso eu não tenho dúvida alguma. Nós tivemos também um outro bronze muito especial, que foi do Alisson dos Santos, o Pio. Ele que conquista essa medalha de bronze nos 400 metros com barreira, porque já era encarado pelas provas conquistadas aí no último ciclo, recentemente, na chegada, nessa reta final de chegada a Tóquio, como um dos candidatos à medalha, mas ele esteve fazendo parte de uma prova que foi histórica nos 400 metros com barreira. Porque todos os índices foram elevadíssimos, especiais. Todo mundo do pódio ficaria muito perto, pelo menos, do ouro. O caso do Alisson, que terminou em terceiro, ele ficaria muito perto do ouro na Rio 2016, caso essa prova fosse comparada com a prova anterior na última edição dos Jogos. Uma medalha também muito especial para o Alisson, ainda é um jovem e vai construir uma história olímpica ainda muito interessante pelo Brasil. Além disso, a gente teve uma outra garantia de medalha com a presença da Bia Ferreira, ela que venceu a sua luta no boxe e garantiu a medalha, a disputa da medalha. Ela é encarada como candidata fortíssima ao ouro, uma grande boxeadora, e está fazendo um papel muito bonito, como esperado, também agora em Tóquio 2020. Além dela, também o futebol garantindo uma medalha, com a vitória nos pênaltis contra o México, empate em 0x0 no tempo normal. Teremos a disputa aguardada entre o Brasil e a Espanha, já era a expectativa, isso está confirmado. Uma outra classificação importante foi do Brasil no vôlei masculino, vitória contra o Japão, 3x7x0, também uma vitória esperada. O Brasil garantindo a sua classificação e vai enfrentar, tendo pela frente, a seleção que fez 3x0 contra o Brasil na primeira fase, a seleção da Rússia. Rússia que passou com tranquilidade pelo seu confronto contra a equipe do Canadá. Existe uma expectativa dessa revanche e que o Brasil se apresente melhor. Do outro lado, França e Argentina. Temos comentado aqui também na rádio que a Argentina do Marcelo Mendes tem surpreendido muito positivamente. Nenhuma surpresa por se tratar de mais um trabalho comandado pelo Marcelo com extrema competência, mas é um time que compete demais e hoje eliminou a seleção com mais uma vitória importante, em 5x7x0, eliminou a seleção italiana, vem fazendo e cumprindo um excelente papel a seleção da Argentina. Está pronta para fazer história, quem sabe subir ao pódio olímpico aí os comandados do Marcelo Mendes no vôleibol masculino. Um outro detalhe importante foi a classificação do Darlan Romani no arremesso de peso. Ele vai para a disputa de medalhas, está na final. Existe também uma expectativa da presença dele, quem sabe no pódio mais à frente. Seria algo muito importante para o Brasil. Já tem aí 17 pódios garantidos, com mais 3 medalhas certas aí pela frente, para serem conquistadas, com a Bia também, com o Herbert Conceição, além do futebol, mas certamente vai ultrapassar essa marca de 17 para se aproximar ou quem sabe quebrar o recorde de 19 medalhas conquistadas na Rio 2016. É o máximo que o time Brasil conquistou até aqui na história dos Jogos. Vamos passar para você então a programação desse dia 12, após um dia muito especial. A expectativa é que tenhamos também alguns bons resultados nesse próximo dia dos Jogos Olímpicos, da disputa olímpica em Tóquio. Às 6h30 da noite, já ainda nessa terça-feira, melhor dizendo, mas já no início da manhã da quarta-feira em Tóquio, no Japão, nós temos a Ana Marcela, vai disputar a Maratona Aquática. Existe sempre uma expectativa por um bom desempenho dela, quem sabe esteja no pódio confirmando essa expectativa. Às 6h30 então, 6h30 da manhã da quarta-feira em Tóquio, 6h30 da noite no horário de Brasília, a Ana Marcela para ser observada na Maratona Aquática. Ainda nessa noite, nós temos às 9h, dois eventos, a presença do Felipe dos Santos no Decátilo e também três brasileiras no Skate Park. O Skate Street nos forneceu aí duas medalhas importantes com o Kelvin e com a Raíssa, agora a expectativa também é que tenhamos a presença positiva com as mulheres primeiramente no Skate Park. Temos a Dora Varela, também a Isadora Pacheco e a Indiara Asp nessa prova, a partir das 9h, o Skate Park com o Brasil. Às 10h, o Alisson e o Álvaro lutam pela sobrevivência do Brasil no vôlei de praia. Já tivemos eliminações. Nas quartas de final, da Ana Patrícia e da Rebeca, a mineira Ana Patrícia se despedindo da competição. E nas oitavos, ficaram pelo caminho a Agatha e a Duda, além do Evandro e do Bruno. Justamente os adversários do Evandro e do Bruno, nas oitavas de final, a dupla da Letônia, o Plavins e o Tox, é que vão enfrentar aí agora nessa fase quartas de final, o Alisson e o Álvaro. Lutando pela classificação a semi para seguir buscando uma medalha. A partir das 10h da noite, esse duelo. Às 11h tem atletismo, dois representantes do Brasil, semifinais do 110 com barreira, o Gabriel Constantino e o Rafael Campos Pereira nessa disputa. Constantino primeiro, o Pereira às 11h e 16h. Teremos essa disputa no atletismo pro Brasil. Atletismo que já teve o Pio, o Alisson dos Santos conquistando medalha importantíssima. Três da manhã, a Ingrid Oliveira vai disputar os saltos ornamentais. 13h30 da manhã, às 13h33 para ser mais exato, mais uma medalha, mais uma medalha race, a corrida da medalha, para a dupla brasileira na vela. Classe 470 com a Ana Luíza e também com a Fernanda. Às 7h da manhã tem hipismo, a prova de saltos, a decisão com o Yuri Mansur representando o Brasil. E para fechar o dia, já abrindo a manhã de quarta-feira no Brasil, no horário brasileiro, temos o vôlei feminino. Disputa da fase quartas final na quadra Brasil e Rússia. É desafio importantíssimo para as comandadas do Zé Roberto Guimarães, buscando a classificação. É a expectativa que o Brasil vença e vença bem, e siga lutando por medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Para você que nos acompanha aqui no site, nas redes sociais, também no podcast Todo Esporte Olímpico, amanhã tem mais vídeo, tem mais podcast para a gente trazer. Quem sabe mais novidades importantes com resultados do Brasil, mais a expectativa por mais medalhas no dia 13 dos Jogos. Combinado? Um abraço e até amanhã.